So, you can talk about this using pictures, você pode usar essas pictures e trabalhar os verbos, então por exemplo, get up at the water, at 7 o'clock I get up, ou I get up at 7 o'clock, e I take a shower at the water, ou at the water I take a shower. Lembrando que se eu for falar de outras pessoas envolvidas na minha família, ou he, she, de alguém, terceira pessoa, você vai usar o verbo com S, o verbo com S não é plural, quando você está falando de vida alheia, você tem que usar o verbo puro, e S, ok? Não é plural, é simplesmente I dance to dance, todo mundo dance, e he, she, it dances, I play, you play, todo mundo play, mas he, she, it plays. Então, falou de vida alheia, falou do seu boss, do seu ex-boss, que é seu ex-chefe na entrevista, vai ter que colocar o S, my ex-boss works, studies, goes, talks, says, ok? Don't forget about this. So, it's very important to use these verbs of routine, e existem alguns verbos na sua rotina que você pode colocar na sua entrevista, no famoso talk about yourself, tell me about yourself, yeah? And you can put three good qualities and three bad qualities, e aí você já vai entrar com adjetivos, e os adjetivos são com situações que você vai usar com o verbo to be, I am, you are, ok? Na entrevista é ai, né gente? Então, I am, I am talkative, I am introvert ou extrovert, fale a verdade, porque o seu perfil, às vezes, na vaga, tem que ser introvertido, às vezes, naquela vaga, tem que ser extrovertido, que é comercial, então não adianta montar. I am a dynamic person, I am perfectionist, se você não é perfectionist, tu não inventa, porque às vezes a vaga não pode ser de perfeccionista, os melhores vendedores comerciais não tem organização, e eles procuram pessoas desorganizadas, então não adianta você montar um negócio que você não é, que depois não serve pra vaga. Então, vamos aprender brasileiros a falar a verdade desde agora, e eu me imputo nesse conselho, ok? Ali é meu sou, e você diz três good qualities, e não, and three bad qualities, ok? About yourself, this is very important, you are going to use that's related.